E aí pessoal, vim aqui falar hoje do mecânico, que o pessoal tava esperando sair o vídeo do mecânico e o que eu posso falar do mecânico, pra mim, eu fiz meu mecânico pra tanque E eu não usei a Build Spark pra upar, eu usei o Power Hybrid do mec Então eu vou falar aqui das skills, o que eu achei melhor pro meu mecânico, tancar e matar sem me preocupar e morrer fácil Que o mec morrer só se for muito vacilo mesmo e o cara não tiver item nenhum mesmo e não poder usar alguns itens Que o mec vai morrer só se for vacilo Vamos lá Na tia 1, eu coloquei o sistema shield 10 O mecânico e bombe, não usa pra nada O Póssil a Tbroto 10 O Psical Absorção 10 Aí na tia 2, não usei nenhum, ó, podem ver que tá tudo 1 Esse Grit Smashing no uso O Max Miz, ele é pra PVP, então, até você ter um level bom pra ir pra PVP, nem compensa o pra ele agora Nem compensa, é perda de tempo Esse automático é pra Automec Se você for querer virar Automec, é bom ter um level alto Que não adianta ter um level baixo e ir lá só pra Pra fazer DOP É melhor você ter um level alto e DOP pra coisa boa Não... Você tem que upar, tem que upar Esquece esse automático aqui também pra Mac A Build, esse Spark é 10 Pra quem usa o Spark, pra fazer a Build Spark O Spark ele comba com o Spark Shield da 4ª Tia Depois, chegando lá no escuro eu falo Então, eu não usei o Spark Pode ver que tá level 1 ainda E... Na 3ª Tia Eu usei o Metal Armo 10 Como eu mostrei no vídeo anterior, eu tinha um... 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 Um Dracula Switch de mecânico Aí me ajudou Mas fora isso Eu podia pegar qualquer outro, também ajudava Grande Smash É pra PVP Não tem nem level pra ir pra PVP Pra que que eu vou botar aqui O Mechanic Arpo tá 2 Que... Só dá um adicional Vou colocar 6 agora Porque eu foquei no item de ataque Quer dizer, nas Skills de Brock Porque como eu vou pegando level Então os mapas ficando fracos Então eu vou matando bem mais rápido Agora que eu tô no level mais alto Aí eu vou ter que... Começar a upar ela É o Spark Shield Eu não vou usar a Build Spark Eu não sei Eu não... Build Spark só é boa mesmo pra... Pra CT3 Ela é ótima pra CT3 Mas pra mim Pra mim Vocês podem usar a Build Spark Sem problema nenhum Pra mim eu acho O Power Atacando bem melhor Aí eu como tava falando pra vocês Quando você faz a Build Spark Você tem que colocar o Spark Shield 10 E o Spark 10 Que os dois comba Um com o outro Mas eu não... Sei lá Eu não... Quando eu upei a primeira vez Eu não upei desse jeito Tô fazendo do meu jeito Do meu jeito é esse Aí vocês podem fazer do jeito de vocês Que a maioria conhece Que é a Build Spark Aí você vê Porque até o... Cento e... Deixa eu ver aqui Hum... Uhum... Dois... Dez... Tá, setenta e seis Se não me engano Até o cento e vinte Você já deixa a maioria do... Dez Não, não deixa não Cento e vinte e oito Se não me engano É, cento e vinte e oito Mas até lá tem chão Então Se você quiser botar O Spark 10 O Spark 10 E o St.M.X de 10 Você pode colocar Mas aí você vai ter que tirar Da onde? Você vai ter que tirar daqui Ou daqui Pra deixar os dois dez Então esses dois são importantes também Porque esse aqui Comba Com metal arma Tá me entendendo, né? Esse Comba com esse Você pode prestar atenção Quando for usar o Mac E esse Hum... Dá resistência Eu posso Olha que boa Resistência Então vamos ver Então Você vai ter que tirar Desses dois Pra colocar esses dois dez Mas até lá você pode Pode usar Sem problema nenhum Mas Eu prefiro Ter tanque bem E eu não me preocupo Em morrer fácil Aí eu posso Variar nas Build Posso fazer a Build Spark Ou Power Power Híbrido Vai depender de você Se você vai usar a Build Spark Então você vai ter que usar esses dois Dez Dez E tirar daqui, ó Já desce E colocar esses dois E depois E focar nesse Que vai aumentar o poder do ataque Quando você estiver usando o item Vai dar um adicional de ataque É, tá enrolando Vamos passar pra tier quatro Então A minha Build É o Power Então eu uso Impulsão Tá oito Vou deixar dez Ó Deixei dez Então Impulsão 10 O Compulsão O COMP Como a mão ele já conhece Dez E a esfera metálica Tá seis ainda Aí eu vou botar aqui, ó Seis E o gole metálico Você no No momento você usa ele mais pra Como falar pra vocês Pra hunt Pra ele tancar Um mob Às vezes até dois Quando Ele ataca o gole Quando não ataca Ele vai atacar o mech Mas Você solta o gole Ele tanca o mob E você mata pro mech De auto mech Pra mim Auto mech É bom 140 Que é o mapa É o último mapa Vai dar o power Os melhores itens Que antes Você tem que upar, mano Upar, upar Porque Mech bom É mech colével Vamos pra Quinta tier E na quinta tier Esse aqui Precisão É pra quando você for usar O arco Ou lança Mas É pra auto mech Então no momento Você nem 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 coloca nada nele Não upa nada E aqui Tá o Train shield Tá 5 E o gravitation Tá 7 O que eu vou fazer Vou colocar Vou igualar os dois 7, 7 Aí eu fico assim Um em cada Tá 8, 8 Então Daqui mais alguns leves Vai tá 10 Ah, eu podia Colocar os dois Um 10 E depois o outro Podia Mas eu preferi Ir devagarzinho Um com um Porque aí Eu igualo Porque se eu fosse Colocar aqui Ia ficar 6 E aqui 10 Então eu preferi O pavo um leve Coloquei um aqui O pavo outro leve Colocava nesse O pavo outro E ficava nesse E assim vai Tô entendendo? Pra mim Você decide O que vocês acharem melhor Que todo mundo reclama Do que eu faço E ó Quando você Usa Esse Grand Shield Aqui ó Ele tira Menos 50% Do grande smash Aí complica né A pessoa Tirar 50% Do grande smash Tira Dando todinho Do ataque Então é isso Que eu posso Falar do Do meu Mac Baseado No que eu sei Do meu Do Mac Que eu Upo É assim Então vocês Decidem Qual o melhor Então vocês Podem usar Cadê aqui Ó Ó meus itens Ó Bracete Dos 100 Luva dos 100 Bota dos 100 Entenda uma coisa No Mac O item pode ser Até você conseguir Um item bom Pro seu chá Qualquer item Que você possa usar Já ajuda No mecânico Porque o mais importante Tá aqui ó Esse aqui ó Por causa que você Precisa Para O mais importante É esse aqui ó Porque ó Metal Armo Te dá Adicional De 80% De defesa Entendeu Você precisa De alguma Armadura Essa aqui Eu comprei Na cidade Só que como eu Tava vendo Não Esse eu não Comprei não Ah foi a do FS A do FS Do EV100 É O mix Que eu fui dar Nesse aqui De inferno Só pra mim Saber Quanto é que era É Foi 8kk Mano 8kk Não era 8kk Antes Era umkk E pouco Não chegava Nem a 2kk Pra dar o mix Aí eu pensei Pô se eu for Dar o mix No escudo Vai ser 8kk Mas as inferno O que eu fiz Dei age E até o mais 9 Eu fiz sem nada Como é um item Level baixo Você pode arriscar E até o mais 12 13 Sem usar nada É como eu falei Você pode arriscar Ele pode quebrar E não Até o leve Quer ver Vou mostrar pra vocês Aqui Vê se eu tenho O que é que lá Ele tem Eu gastei um pouquinho Mas gastei Mas pra mim Eu acho que compensou Vamos lá Ó É 9kk Por mais 10 Aí ele vai ficar Eu posso usar Eu posso usar esse aqui Até o 120 Se eu quiser Porque aí vai depender Do mapa Que eu tenho Mas pelo que eu vi O mech tanca muito bem Do jeito que ele tá aqui Tanca bem Só que como eu quero matar Só que como eu quero matar também Eu tive que mudar Porque como eu tava Level baixo Eu tava usando Essa garrinha aqui X mais Infelizmente Eu tenho ela Mas eu tinha um Machado Que eu emprestei Pro membro do Kran Empestei não Dei pra ele Era um machadinho De uma mão Mas eu usei muito Sequia No level baixo Nos mapas Com Com essa skill aqui De pução Ajudou muito Se vocês viram no vídeo Vocês vão ver no vídeo anterior No vídeo anterior Que eu usava também Então Valeu GZ Até o próximo vídeo Fui